Esses dias me perguntaram, depois que eu coloquei um vídeo sobre meditação, como é que nós fazemos, né? Afinal de contas, meditação se trata de prática. E a primeira resposta que eu poderia dar é que, a despeito de todas as várias tradições e das múltiplas manifestações que a meditação teve ao longo das culturas e da história humana, nós poderíamos resumir a prática meditativa com três coisas essenciais. Você precisa sentar, você precisa respirar, você precisa observar. Isso tudo para tentar chegar naquele cerne daquela questão, quem sou eu? Para você chegar aos fundamentos do teu eu real, aquele que é o princípio tangível de toda a tua existência. Aquele ser que é eternamente tranquilo, em paz, pacífico, aquele ser que é eternamente bem-aventurado. Algo prático, científico e necessariamente urgente para os nossos dias de hoje. Estar estabelecido nesse teu eu real que permanece em paz independente das circunstâncias é a tua garantia de ser um profissional de sucesso, um amigo mais humano, um ser humano mais consciente, em meio às tribulações do dia a dia. Responder mais do que isso sobre como meditar, neste momento, é impossível. Afinal de contas, meditação não se trata apenas de achismo. Não foi uma descoberta esquizotérica que alguém fez há milhares de anos. Meditação tem muito de ciência. E eu arrisco a dizer até que, de todas as práticas e ciências que nós desenvolvemos ao longo da história, a meditação talvez tenha sido a primeira delas. Os laboratórios e os tubos de ensaios daqueles primeiros cientistas não estavam no mundo externo. Eles, ao invés de observar e experimentar o mundo externo, eles voltaram a se olhar para dentro para tentar entender essa história do quem sou eu. Só que isso necessita de método, entende? Para ser ciência, nós precisamos de uma formulinha A mais B mais C que chegue sempre ao mesmo resultado. E aí que vem as diferenças de uma técnica para outra. E é por isso que nosso trabalho ensina uma das mais variadas formas de meditação que existem. E por isso que eu quero lhe fazer um convite. Se você quiser aprender a meditar comigo, uma das formas de aprender a isso é no nosso workshop A Revolução de Si. Lá, além de ensinar um método fácil e simples de meditação, combinado com uma técnica de bioenergia que garante a aniquilação de certos efeitos causados por insônia, síndrome do pânico, depressão e uma série de outros distúrbios, nós vamos poder conversar acerca do que são os problemas humanos, como é que funciona a nossa mente segundo as tradições e as filosofias do Yoga, as tradições e as filosofias da Antiga Índia e como é que isso corresponde diretamente com o teu eu de agora, com os teus problemas, com tudo o que você vive. Como é que isso pode te dar chaves e caminhos hábeis, práticos e concretos para que você tenha uma vida mais sólida, de mais sucesso, de mais segurança, de mais paz e do que eu considero ser mais felicidade, verdadeira e concreta e não mais só um produto idílico e sonhado de uma autoajuda que não tem aplicabilidade. Bom, além disso, nós temos todas as nossas outras atividades, com as nossas palestras, cursos e outros trabalhos que você pode se informar ligando nos nossos telefones, que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, entrando aqui na nossa página do Facebook e logo em breve no nosso site. Basta entrar em contato conosco para saber a respeito de inscrições e de datas acerca das nossas atividades, cursos e tudo mais. Encontro você no dia 9 de abril de 2016, ali na Avenida Paulista, para podermos falar dessa introdução a este universo vasto que é a prática meditativa em suas mais diversas e belas escolas. Tenha uma ótima semana. Namastê.